Olá pessoal, tudo bem? Gente, vamos começar a matemática financeira. Não tem como falar de matemática financeira sem iniciar por porcentagem. Não tem como. Mas, para, 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 para. Eu escutei, ah, não, de novo isso? Não, não escutei isso, né? Ou tipo, ah, nunca entendi esse negócio de porcentagem? Pode parar, pode parar. Se você nunca entendeu, você vai entender agora. Tá? E se você achava chato, se você achava, vamos ver se você muda isso. Tá? É algo muito importante, você precisa entender essa essência da porcentagem. Precisa. E não é no sentido de, tipo, para passar no vestibular. Não é no sentido para tirar notas no final. Não é nesse sentido. Tá? É no sentido da vida mesmo, de você entender, como estamos falando de matemática financeira, estamos falando de dinheiro. Cara, esse dinheiro não é importante para você, você é uma pessoa estranha. Então, você tem que entender o princípio de porcentagem. Tem que entender. Tá? Volto a repetir. Não é para passar de ano. Não é para você passar no vestibular. É para você ter uma vida financeira legal. Tá? Então, vamos começar nos primórdios. Vamos começar lá no início, Gênesis 1.1. Tá? Toda porcentagem, toda porcentagem, os senhores já sabem que é uma fração. Toda porcentagem é uma fração. Por exemplo, 23% é 23 sobre 100. Certo? 3% é 3 sobre 100. Isso você... Tá suave. Já sabe. Né? Como que eu faço agora para transformar isso? Você está transformando a porcentagem em fração. Tá? Como que eu faço agora para transformar fração em porcentagem? É muito fácil. Muito fácil. Primeiro, você tem que entender como que eu transformo o número decimal para a porcentagem. Por exemplo, 0,12. 0,12 a gente dá para você transformar em porcentagem. Todo número, todo número, todo. Sabe os infinitos números que você conhece? Pois bem, todo número representa uma porcentagem. Todo. Sem exceção. Sem exceção. Tá? E como que você verifica qual é a porcentagem que aquele número representa? Cara, é ridículo de fácil. Eu não tenho noção. É muito fácil. Basta, basta você andar duas casas decimais. Simples assim. Tá? Você tem essa vírgula aqui, ó. Ó. 1, 2. Sabe o que o contato é 2, né? Então, você sabe transformar o número decimal em porcentagem. Ó. 1, 2. Coloca a vírgula aqui, ó. Então, não vai ficar 12? 12%. Tá? Ó. 0,1230. Você vai pegar a vírgula 1, 2. 12,13%. Tá? O número 1,01. 2. Você vai pegar a vírgula, não importa a cara do número, não importa quem ele é. Você vai pegar a vírgula, vai andar duas casas decimais. Vai ficar 101,2%. Eu quero que neste momento você não se preocupe muito, por exemplo, mas 101,2%, mas não é só até 100%? Quem disse? Quem te enganou dessa maneira? Não. Tá? Porcentagem, cara, porcentagem, cara, são infinitas, tá? Então, será que de 0 até 1, até 0 até 100 já é infinito? Você já sabe disso, né? Mas, infinito no sentido, são todos os números reais que representam uma porcentagem. Tá? E, para transformar uma fração, por exemplo, 21,43. Bem, é uma fração bem feia. 21,43 avos. Como que você transforma isso para porcentagem? Muito simples. Você vai pegar a sua calculadora, você vai dividir. 21 dividido por 43. Tá? Eu fiz aqui de cabeça. Fiz de cabeça? Deu 0,48... 8,3,6, tá? Não é o 7 que vai repetindo, tá? Não é o 7. É... É só para não ficar muito grande o número. E... Depois que você transformou a fração em número decimal, de número decimal para porcentagem, você já sabe contar até 2. Então, 1, 2. Vai ficar 48,83%. Tá? Então, gente... É... Esse é o básico. Esse é o Gênesis 1,1 da porcentagem. Transformar a porcentagem em fração, fração em porcentagem. Transformar o número decimal para a porcentagem. Opa, faltou um exemplo de porcentagem para o número decimal. Olha só. 71,3%. Como é que eu transformo para o número decimal? Muito simples. Se para você transformar de número decimal para porcentagem, você anda duas casas para a direita, para transformar isso aqui em número decimal, você anda duas casas para a esquerda. Uma, duas, e vem aqui na frente. Vai ficar 0,713. Certo? Toma cuidado, gente. Toma cuidado. 3%. Muita gente vai na loucura. Vai na loucura. Tá. 3% tem em casa. Eu sei. 3% é 0,3. Claro que não. Meu Deus. Claro que não. Olha aqui. A vírgula está aqui, não está? Você não tem ela aqui. Uma, duas casas. Está vendo que ficou um espaço vazio? O espaço vazio você completa com 0. É 0,03. Toma cuidado. Então, vimos como, né, converte-se todo tipo de porcentagem, fração e número decimal. Ok? Então, na próxima aula, que eu vou postar no YouTube, assistam. Eu vou falar um pouquinho mais sobre porcentagem e aí já vou avançar um pouco o conteúdo. Até a próxima aula. Então, vamos lá.